Olá, ouvinte! O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Google Cloud, está lançando um programa de formação gratuita em computação em nuvem e inteligência artificial, oferecendo 5.500 vagas. O objetivo é preparar os participantes para a Feira de Oportunidades, um evento que acontece em novembro, que vai oferecer estágios e empregos. Segundo a Brascom, até 2025, o Brasil vai precisar de mais de 500 mil profissionais neste setor. E em parceria com o Google e a Fundação Apoio à Tecnologia, a Secretaria de Desenvolvimento Estadual planeja formar mais de 5 mil profissionais por meio de dois cursos online de um mês e meio de duração. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de agosto. Pelo site que é qualificasp.sp.gov.br E são disponíveis para moradores de todo o Estado de São Paulo com mais de 18 anos. Após a inscrição, os candidatos vão passar por testes classificatórios e serão convocados por e-mail. Em agosto, está prevista uma nova oferta de mais 2.500 vagas. Amanda Vasconcelos para a Rede Metropolitana.